Doidão Não entendo porque acabou Aquele nosso amor A gente era feliz demais De repente tudo mudou Fala pra mim quem foi que errou Se foi eu ou foi você Ou não era amor ou apenas luzão Você só me enganou Você só me enganou Vai embora Eu não te quero Você só brincou comigo Eu te amei Você não tá nem aí Jogou fora aquele nosso amor Vai embora Eu não te quero Você só brincou comigo Eu te amei Você não tá nem aí Jogou fora aquele nosso amor Jogou fora aquele nosso amor Uou 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 Ué Doidão Ué Doidão Ué Doidão Falando de amor Essa vai pra galera Eu não entendo porque acabou Aquele nosso amor A gente era feliz demais De repente tudo mudou Fala pra mim quem foi que errou Se foi eu ou foi você Não era amor ou apenas luzão Você só me enganou Você só me enganou Vai embora Vai embora Eu não te quero Você só brincou comigo Eu te amei Você não tá nem aí Jogou fora aquele nosso amor Vai embora Eu não te quero Você só brincou comigo Eu te amei Você não tá nem aí Jogou fora aquele nosso amor Jogou fora aquele nosso amor Jogou fora aquele nosso amor O nosso amor Jogou fora aquele nosso amor Jogou fora aquele nosso amor